A negação da sentença. Ana não voltou e foi ao cinema. Tá vendo? Como é que tem que fazer? Negação do E. Já sei o que tem que fazer. Pra negar o E, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tirar o E, botar o O. Agora é só fazer o que? Negar todo mundo. Muito cuidado aqui. Ana não voltou. Quando você nega isso, você vai negar Ana não voltou. Se você negar Ana não voltou, vai ficar Ana voltou. Se você for negar Ana não voltou, vai ficar Ana voltou. Ou foi ao cinema, vai ficar não foi ao cinema. Então, como é que é a negação dessa bagaça? Ana voltou ou não foi ao cinema. Acabou. Mais uma questão. É só isso. Zero trauma. Bora aprender. Como diz o Marcão, sem que ele crie, coloca a cor. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta que tem isso. Ana voltou ou não foi ao cinema. Qual? Gabarito, letra? Ah, matei aí. Leimar com o V da vitória. E bora aprender. Tranquilo? Zero trauma.